Penares está de volta. No bloco anterior acompanhamos parte do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 2588, que tratou da cobrança de imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro líquido de empresas controladas ou coligadas no exterior. O último a votar, como vimos, foi o ministro César Peluso, mas o julgamento não pôde ser encerrado. Carina, por quê? Como ficou, digamos assim, há um problema para se utilizar essa terminologia, o placar da votação. Nós temos quatro votos pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade, no sentido de que o fato gerador desse imposto de renda e dessa contribuição social sobre o lucro líquido deveria incidir sobre a divisão desses valores e quatro votos pela improcedência da ação dizendo que o momento seria da distribuição dos lucros propriamente. E o voto da ministra é na ingressa aposentada, mas que já votou nesse caso, pela parcial procedência da ação. Considerando que existe a chamada cláusula de reserva de plenário para se declarar uma lei inconstitucional ou mesmo para afastar a incidência de algum dispositivo de uma lei, é preciso que haja no mínimo seis ministros no Supremo Tribunal Federal, que seria a maioria absoluta e aí acatando a cláusula de reserva de plenário prevista na própria Constituição, para que aquela lei ou aquele dispositivo fossem declarados inconstitucionais. Temos quatro votos de cada lado e o voto da ministra Ellen ao meio. Então, para completar esse quórum, essa votação, seria necessário a manifestação do ministro Joaquim Barbosa e aproveitar-se parte do voto da ministra Ellen, no que dá a procedência, ou se considerarmos a ação direta de inconstitucionalidade duplice, na parte que ela julgava improcedente, para se atingir um quórum necessário para a declaração da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da lei. Essa matemática também é causada por conta do impedimento existente, neste caso, do ministro Gilmar Mendes. Exatamente. Além do impedimento do ministro Gilmar Mendes para o caso, nós temos uma situação característica aqui de que quatro votos já foram proferidos e esses ministros já estão aposentados, de modo que eles são intocáveis. Esses votos, eles prevalecem. Então, haveria uma possibilidade de modificação de voto apenas em relação àqueles ministros que não haviam votado ainda, para se chegar a uma reserva de plenário. Mas, não sendo o caso, como vimos no julgamento da quarta-feira, os ministros preferiram, portanto, adiar o julgamento para aguardar o retorno do ministro Joaquim Barbosa, que está licenciado por questões médicas e não pôde comparecer à sessão. Só para esclarecer, não podem ser modificados os votos dos ministros que já se apresentaram. Aposentados. Os que votaram e que estão no plenário, eles, eventualmente, poderiam evoluir o voto. Isso não acontece, quer dizer, o ministro que se aposentou não pode votar ao plenário, olha, quero modificar meu voto. Exato, não dá mais. Nós vamos, portanto, ao plenário do Supremo Tribunal Federal, vamos retornar, exatamente no debate que se seguiu ao voto do ministro César Peluso. Nós temos agora um problema de saber qual é o resultado da demanda. O ministro Joaquim Barbosa, que ainda não votou. Mas que não vai alterar. Talvez, tal seja a posição de sua excelência, porque julgam improcedente, vossa excelência, ministro Jobim, ministro Eros, ministro Carlos Brito, em parte, julgando improcedente a ministra Ellen, o que se refere às controladas. Quer dizer, eventualmente, poderá haver, adesando ao ministro Joaquim, a esta corrente, ou o que totalizaria, ao menos, em relação às controladas, seis votos. Portanto, maioria absoluta. Agora, julgando procedente, ministro Marco Aurélio, ministro Pertence, ministro Levan Dóvis... Mas a procedência não é mais possibilidade, salvo mudança de voto, reconsideração de voto. Sim, mas o ministro Joaquim, eventualmente, poderá aderir a uma corrente e, com isso daí, proferir o sexto voto, talvez, eu não sei. Mas onde procedência? Porque são quatro votos. Eu digo, é um in. Ah, e de in, sim? Sim. Mas quanto a procedência, não é mais possibilidade, a menos que haja reconciliação de voto, porque nós temos quatro. Agora seria importante aguardar esse retorno, então? Não, não há problema nenhum, vamos aguardar. Qual seria uma solução, começar o ministro Gilmar a esse respeito, parece-me que há um precedente da corte, num caso em que não se atinja a maioria absoluta exigida pelo artigo 97 da Constituição, é evidente que não se declara a inconstitucionalidade. Mas nem se confirma também com efeito vinculante à validade constitucional, não há efeito vinculante. Portanto, teríamos que aguardar o julgamento de um recurso extraordinário para que, em sede de controle incidental, então, a corte pudesse... Agora, já com a nova posição, a nova competição. Agora, o ministro Joaquim. Aqui nós temos um, dois, três, quatro votos irredutíveis. Ministro que deixar na corte. Nesta ação direta. E aí vamos pensando na solução. É verdade. Para o impasse. Então, eu vou proclamar o resultado provisório, que é o de aguardar o retorno da licença do ministro Joaquim Barbosa para que profira o voto faltante nesta DEI, em 2.588. A gente poderá participar, porque a ministra é ele e a cadeira já votou. É verdade. Bem, então, é esse o resultado por hora. É o resultado provisório do julgamento. Inclusive, reforçando um pouco, por conta dessa afirmação feita pelo ministro Marco Aurélio, que a cadeira já votou, exatamente essa situação, inclusive nós já fizemos uma durante as próprias sessões, falamos a respeito da possibilidade que temos, em função de se faltar um ministro, na expectativa de que o Poder Executivo indique um novo ocupante da cadeira, de termos um número par de ministros, portanto, dez ministros, podendo haver situações de empate. Neste caso específico, não houve nenhuma consequência, por falta, ainda, da substituição, da indicação de um novo ocupante para termos o coro completo de onze ministros. Porque, como disse o ministro Marco Aurélio, a cadeira já votou. Ou seja, a ministra Helen Grace está configurada exatamente naqueles quatro votos que já foram manifestados no plenário, os quais não têm retorno. Exatamente porque foram ministros que votaram e já se aposentaram. Mesmo com o coro completo, posteriormente, com a partir da indicação pelo Poder Executivo da sabatina do Senado e da posse aqui no Supremo Tribunal Federal, no Poder Judiciário, quem vier a substituir a ministra Helen Grace, ela não pode, a pessoa não pode votar em função de que, como disse o ministro Marco Aurélio, a cadeira já votou. Há expectativa agora, portanto, em relação ao voto do ministro Joaquim Barbosa neste processo. Você vai acompanhar direto do plenário, é claro que também no Plenárias. Mais um destaque da semana, sessão plenária da quarta-feira, dia 17 de agosto de 2011, mandado de segurança 28.447, relatou o ministro Dias Toffoli, Augusto Lobato versus Conselho Nacional de Justiça, CNJ e outros. Mandado de segurança com pedido de liminar, que foi anteriormente concedida contra a decisão do Conselho Nacional de Justiça em processo administrativo que declarou a condição de elegibilidade da desembargadora Deoclésia Amorelli Dias, repetindo, Deoclésia Amorelli Dias, para o cargo de presidente do Tribunal Regional de Trabalho da Terceira Região. Karina, qual foi o fundamento para este pedido no plenário do STF? No caso, o autor, o imperante do mandado de segurança, é justamente aquele candidato que figurou como o segundo mais votado para o tribunal. E o argumento que ele traz é que esta desembargadora, ela teria sido eleita, mas que, de acordo com o dispositivo da própria lei orgânica da magistratura, ela não poderia ter sido candidata porque já exercido, durante a sua participação no tribunal, cargos de direção, ou seja, por quatro anos ela já teria exercido esse cargo de direção e, pelo que diz a Lomã, não poderia haver uma candidatura à presidência do tribunal, caso não tivesse sido esgotada a lista de candidatos por conta da antiguidade. Então, não observado esse dispositivo da lei orgânica da magistratura, o segundo colocado nas eleições busca, em sede de mandato de segurança, manter-se na presidência do tribunal e afastar, de toda forma, a eleição que acabou elegendo essa desembargadora para o cargo de presidente do tribunal. Trecho do voto do relator, ministro Dias Toffoli. Não há como se escojetar de critério diferenciador razoável, suscetível de quebra de isonomia entre os postulantes ao cargo de presidente do TRT, o mero exercício de cargo que não se insira nos limites objetivos do artigo 99 da Lomã, ou seja, o de vice-corregedor. Não se encarta no poder homogenético dos tribunais e, em seus limites, dispor além do que o artigo 102 da Lomã, o que se conserta aos requisitos de elegibilidade, conforme pacífica jurisprudência do SPF, aquilo que o regimento interno do TRT-3, em suas diferentes redações que citei aqui, haja disposto para restringir e diferenciar as condições de elegibilidade para os cargos diretivos, tomando-se por base cargos outros que não os indicados no 99 da Lomã é írrito e não eficaz em face dos ditames dessa lei orgânica. Por essa razão e não pelos motivos do CNJ, que foram novamente defendidos da tribuna, que é a segurança jurídica, a boa-fé de já ter ocupado outros cargos antes da posição do Supremo em relação à absoluta necessidade de os regimentos seguirem o artigo 102 da Lomã. Por essa razão e não pelos motivos que o CNJ aduziu para tanto, não poderia a LITES CONSORTE ter sido considerada ineligível, não pode a LITES CONSORTE ser considerada ineligível para o cargo que pretendeu disputar no tribunal em que tem assento no mês de dezembro de 2009. É de regua, portanto, reconhecer-se sua perfeita elegibilidade para aquele cargo. E, por isso, Sr. Presidente, em face do SPF, eu não vejo presente direito líquido e certo a amparar a pretensão deduzida pelo impetrante e, portanto, o voto no sentido de ser denegada à segurança. Sr. Presidente, com a prejudicialidade da liminar anteriormente deferida é como voto. O período de vista da ministra Carmen Lúcia suspendeu o julgamento deste processo. Você vai acompanhar a apresentação do voto vista posteriormente aqui na TV Justiça. E vamos conferir, portanto, após conferirmos os destaques das sessões plenárias, ou melhor, da sessão plenária do dia 17 de agosto, quarta-feira, nós vamos agora rever os destaques da sessão plenária do dia 18 de agosto de 2011, quinta-feira. Um pedido de vista suspendeu o julgamento naquela sessão plenária de dois recursos que questionam a constitucionalidade da execução extrajudicial de dívidas hipotecárias. O pedido de vista foi apresentado pelo ministro Gilmar Mendes. O primeiro recurso foi apresentado pelo Banco Bradesco, contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou que o decreto contrariava a Constituição. Já no segundo recurso, uma devedora hipotecária pede a declaração de receptividade do decreto, em razão de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que declarou a matéria constitucional. Os ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Ayres Brito votaram pela não recepção do decreto. Mesmo sabendo da nossa jurisprudência, que é firme, vetusta, entendo que à luz da nova Constituição, o decreto Lei 7066 consagra um tipo de procedimento administrativo, embora que, mescladamente com o judiciário posteriori, mantém com princípios ou garantias processuais de índole constitucional, mantém uma incompatibilidade vertical. Faço isso porque considerei que, efetivamente, a análise do que se tem no decreto Lei 7066 desobedece, a meu ver, os princípios básicos do devido processo legal, uma vez que o devedor se vê colhido nos seus bens, sem que haja possibilidade imediata de acesso ao Poder Judiciário, se cumpra o devido processo legal. Já os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli votaram pela sua constitucionalidade. Tomando por parâmetro o entendimento já consolidado nesta corte a respeito da perfeita compatibilidade do decreto Lei 7066 com a vigente Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça perfilou o mesmo posicionamento, não parecendo razoável destarte uma mudança de tal orientação, decorridos tantos anos, desde que consolidada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, essa posição jurisprudencial sobre o tema. Os ministros também julgaram não recepcionado um dispositivo da consolidação das leis do trabalho, que exige o depósito prévio do valor da multa, como condição para que o recurso administrativo seja analisado. Os ministros seguiram o voto da relatora, ministra Carmen Lúcia. A meu ver, o parágrafo primeiro do artigo 636 da consolidação das leis do trabalho, há de ser declarado não recepcionado pela Constituição da República de 88 e, como disse, voto no sentido, senhor presidente, de julgar procedente a presente argüição de descumprimento de preceito fundamental para declarar, para reconhecer não recepcionado o parágrafo primeiro da consolidação das leis do trabalho pela Constituição da República de 1988. É como voto, senhor presidente. Os ministros também negaram o pedido de explicações dirigido ao ministro César Asfor Rocha, do Superior Tribunal de Justiça, e ao jornalista Policarpo Júnior, chefe da revista Veja em Brasília. O pedido foi feito pelo advogado Roberto Teixeira, que pretendia obter esclarecimentos a respeito do conteúdo de uma reportagem, publicada em abril deste ano pela revista Veja, com o título Calúnia ou Prevaricação. O texto afirmaria que o ministro Asfor Rocha renunciou à candidatura a cargo de ministro no Supremo, após tomar conhecimento de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teria recebido informações de que ele, Asfor Rocha, havia recebido propina para favorecer um cliente de Roberto Teixeira. O relator do caso, o ministro Gilmar Mendes, fundamentou seu voto no sentido do arquivamento do pedido de explicações. Apenas o ministro Marco Aurélio votou de forma contrária. Os detalhes desta sessão do dia 18 de agosto de 2011, você vai ver daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, aqui em Plenárias.